E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre o Darkness Rise E hoje eu vou ensinar a vocês como conseguir ouro, ouro que na minha opinião é o item mais importante do jogo Já que a gente usa pra upar nossos equipamentos, pra upar o nosso char E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games mobile e sanar mais algumas dúvidas sobre o Darkness Rise e outros jogos Inscreva-se no canal e ative o sinal das notificações pra ficar sabendo sempre que eu posso ouvir Então vamos lá! No Darkness Rise existem várias formas de você conseguir ouro A mais interessante delas, na minha opinião, que talvez não seja tão importante porque eu não sou tão experiente assim no jogo Mas é a Masmorra de Ouro, porque infelizmente ela pode ser usada apenas duas vezes por dia A Masmorra de Ouro é dividida em 5 etapas, cada etapa tem uma dificuldade E conforme a dificuldade vai aumentando, mais ouro essa etapa vai te fornecer quando você concluir Para concluir a etapa é simples, é só você matar todos os monstros em determinado tempo E essa quantidade de monstros vai te dar uma quantidade determinada de ouro Você também pode conseguir ouro no Darkness Rise fazendo as missões As missões semanais, que são essas missões aqui As missões semanais te dão ouro conforme você vai cumprindo as missões E essas missões também tem relação com as missões de aventura Com os estágios, que os estágios também te dão possibilidade de conseguir ouro Aqui você tem os estágios das histórias, tem a história na verdade E a história aqui no início já te disse qual a quantidade de ouro que completando a história você vai conseguir E também nos estágios da aventura, que também te dão a quantidade de ouro Que você consegue completando cada estágio E no final quando você chega no boss você consegue uma quantidade de ouro um pouco maior Completando todos com 3 estrelas você consegue a recompensa de 3 estrelas por cada estágio Por todos os estágios e que também vai conseguir ouro Também temos a atividade diária, que também pode te dar ouro Você tem as recompensas de login, que você também consegue ouro No entanto, as recompensas de login não dependem de você Depende da quantidade de vezes que você entra no jogo Mas não depende de você a quantidade de ouro que você vai receber As recompensas de login, a quantidade de ouro, são determinadas pelo jogo Ele que vai te dar a quantidade de ouro que ele quiser E também nós temos as conquistas As conquistas também vão te dar ouro dependendo da conquista que você receba A conquista de acordo com a batalha, de acordo com a evolução, de acordo com o equipamento De acordo com conquistas de recursos e de acordo com conquistas sociais Ou seja, no Darkness Rises existem várias formas de você conseguir ouro O ouro é muito importante no jogo Porque várias coisas dependem do ouro Evolução do char, evolução dos equipamentos e assim por diante Então galera, era isso que eu tinha para falar Era isso que eu tinha para passar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, como eu falei no início E quiser continuar sabendo dicas sobre o Darkness Rises e outros jogos Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal E selecionar as notificações para ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo Então eu sei Fique com Deus e até a próxima Valeu